Felizmente, vemos que nos últimos tempos o número de infecções pela Covid-19 vem caindo no Brasil. Mas não podemos perder de vista que o impacto nas crianças e adolescentes é muito profundo. E isso afeta principalmente aquelas mais vulneráveis, aquelas negras, indígenas ou das periferias urbanas. O próprio fechamento das escolas teve um impacto muito profundo na sua aprendizagem, mas, além disso, teve um impacto na própria saúde mental e colocou em risco as crianças e adolescentes para a violência doméstica. Então, nesse contexto, a ONU vem trabalhando incansavelmente, apoiando os governos nos diferentes níveis, trabalhando com as escolas para uma reabertura presencial das aulas, sempre respeitando todos os protocolos para proteger tanto os alunos quanto os adultos que estão dentro do âmbito escolar. A ONU também vem fazendo uma série de estudos mostrando o impacto em crianças e adolescentes justamente para poder orientar políticas públicas. Então, agora, nesse grande momento de reabertura das escolas, é o momento de reimaginar um futuro para todas as crianças e adolescentes, buscando reduzir essas disparidades e reduzir a discriminação que tanto afeta essas faixas etárias. e um grande momento para reimaginar um futuro onde cada criança e cada adolescente tenha seus direitos garantidos.